O amor O amor Você esqueceu meu carinho E se entregou a outro Sua cruel decisão Tirou minha paz O amor Meu sonho Todo colorido E agora está morto De hoje em diante A vida pra mim vai fina O meu sorriso alegre vai emudecer Nas ruas do mundo eu vou carregar minha dor Nos braços da noite em delírio chamarei você Não tenho razão pra viver se não me queres mais Para que me serve a vida se não tenho paz Se ouvires gemidos na noite não temas querida É meu corpo nas ruas do mundo já quase sem vida Eu vou carregar minha dor Nos braços da noite em delírio chamarei você Não tenho razão pra viver se não me queres mais Para que me serve a vida se não tenho paz Se ouvires gemidos na noite não temas querida É meu corpo nas ruas do mundo já quase sem vida É meu corpo nas ruas do mundo já quase sem vida É meu corpo nas ruas do mundo já quase sem vida É meu corpo nas ruas do mundo já quase sem vida